Mais de 100 milhões de pessoas viajaram de avião em 2012. No total, 101 milhões 354 mil usuários embarcaram em voos domésticos e internacionais. O número é quase 10% maior do que o registrado em 2011. Os dados da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, consideram inclusive passageiros que voaram utilizando os programas de milhagem das companhias.